Vou viajar, passarei 15 dias fora e minhas plantas ficarão sem supervisão. E aí, o que fazer? Quer saber? Vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Pois muito bem, eu sempre falo para todo mundo que eu prego cultivo leve e feliz. E as minhas plantas eu cultivo no tempo. E se você não sabe cultivar plantas no tempo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo onde eu ensinei os 10 passos que vocês precisam tomar para cultivar as plantas com segurança no tempo. No entanto, 15 dias sem supervisão alguma, a gente precisa fazer algumas coisinhas para evitar problemas. Estamos numa época louca do tempo. Estamos em pleno verão. Hoje é uma quarta-feira que eu estou fazendo esse vídeo. O verão está muito maluco. Estamos passando por um período aqui em Itupéva. Há mais de uma semana de chuva ininterrupta, com o tempo praticamente nublado e as minhas plantas não possuem cobertura alguma. Quem faz festa nessas condições? Os fungos. Então, mais além dos fungos, pode acontecer de vir podridão, assim como outros problemas. Então eu vou fazer, vou tomar algumas atitudes aqui na minha coleção para diminuir estes problemas que eu posso encontrar quando eu chegar de férias daqui 15 dias. Então eu vou mostrar para vocês nos vasos o que eu vou estar fazendo para evitar, para diminuir. Não é que eu vou evitar, porque não está no meu controle, mas eu vou diminuir os possíveis problemas que vão chegar. Então, bora lá! Aqui na minha coleção, especificamente o que eu vou fazer em todos os vasos, eu vou remover, ou pelo menos eu vou tentar remover a maior quantidade de matinhos que eu encontrar. Porque com essa época de chuva, eu vou ter uma infestação gigantesca e vai ficar mais difícil se eu não tomar uma atitude agora. Porque daqui 15 dias, esses vasos vão estar, infelizmente, forrados. Vou dar uma geral também, olhando por baixo das minhas plantas, para remover folha seca. Porque se eu tiver, com a outra mão, folhas secas aqui, isso é um prato cheio para, deixa eu mostrar, coxonilhas. Estão vendo? Então, vou fazer uma remoção de folha seca de todos os meus vasos. As coxonilhas adoram. Se eu encontrar alguma folha melando ou apodrecendo, vou remover também. Porque isso seria mais umidade próximo ao caule da planta ou próximo às outras folhas, o que pode gerar uma podridão. Então, agora é pente fino. Outra atitude. Todas as hastes florais que já estiverem com as folhas abertas, eu vou remover também. Porque a gente sabe que nas equeverias, manter a haste floral até ela secar, debilita muito a planta mãe. Não faz sentido. Daqui 20 dias, essa haste possivelmente já vai estar seca. Estou tentando com um puxão, remover, não removi lá na base, mas tudo bem. Cortei a haste e assim minha planta não vai ficar debilitada. E quando você encontra uma planta que está muito debilitada e está feia? Como é o caso do meu rabo de rato. Esse cacto pendente é um cacto magnífico que dá flores rosas absurdamente lindas. Mas ele ficou pendurado num cantinho aqui que eu não conseguia cuidar dele direito. E agora eu trouxe para cá para ficar assim, tete a tete e conseguir ver os problemas. Para não perder essa planta, eu vou ter que fazer um tratamento radical nela. Vou precisar do álcool isopropílico, cola instantânea e um alicate de poda. E o que eu vou fazer? Segura aqui para mim produção, por favor. Ele tem hastes secas e ele está com coxonilha. Então eu vou remover todas as hastes secas e vou aplicar o álcool para o tratamento da coxonilha e a cola para vedar o ferimento se precisar. Então eu simplesmente vou vir aqui, ó. Aqui está completamente seco. Se eu puxar, eu só não estou conseguindo puxar por causa dos espinhos. Porque olha. A haste morta. Tá? Eu vou jogar aqui para poder facilitar o meu trabalho. Não quero perder essa planta. Mas é claro, ó. Aqui a haste secou. Mas essa parte está verdinho. Está saudável. Então ele vai brotar. E aí eu vou passar cola no ferimento ali do lado. E eu vou fazer isso com toda a planta. Afinal de contas, não é um cacto que a gente encontra com facilidade. E não é um cacto que eu desejo perder. E infelizmente as coxonilhas fizeram um estrago considerável aqui. Então vamos tentar recuperar. Para que eu não precise... Ir atrás de outro. Então vamos lá. Vou cortar todas as hastes necessárias. Ó, aqui eu tenho mais. Como eu já disse em alguns vídeos, eu já não... Eu já pego nos espinhos sem proteção de luva. Já acostumei. Ó, completamente seca. Então vamos dar um carinho para a planta. Aqui a pontinha. Aqui outra pontinha. Aqui mais uma pontinha. Aqui a haste ainda está... É recuperável. Feita essa poda, eu agora vou aplicar a cola nas partes que eu criei ferimento. Que tem aqui. Oi, tem que parar de mexer, né? Aqui. Assim a água não penetra e não gera podridão na minha planta e tem um aqui. E assim que a cola secar eu posso aplicar o álcool isopropílico com segurança na minha planta como um todo pra matar a coxonilha. Grazi, mas e se a sua planta não suportar 15 dias longe de você, já que ela já está debilitada? Aí eu vou aproveitar e dar um pulinho no plant pra ver se eu encontro um exemplar como esse pra adquirir. Seja através de troca ou seja através de compra mesmo, porque o plant é um aplicativo gratuito, feito pros colecionadores de planta que atua no mercado de em todos os gêneros de planta. Ornamentais, frutíferas, hortaliças, os cactos, as suculentas, é, já deve tá aparecendo por lá também, rosa do deserto. Enfim, você encontra lá uma gama gigante de plantas pra você que quer aumentar a sua coleção ou então disponibilizar aquela planta repetida pra troca e trazer pra ela, pra sua coleção, uma planta nova. Então não deixe de baixar o plant, ele é totalmente gratuito, tá disponível tanto pro iOS, celular iOS, como pro celular Android. Tá aqui pra vocês e eu tô deixando aqui nos cards o vídeo onde eu ensinei a manipular, onde eu ensinei a vocês navegarem pelo plant que é muito fácil e simples. A cola secou, eu vou dar um banho de álcool isopropílico pra evitar os problemas com as colchonilhas. E aí gente, é banho mesmo, tá? Sem medo de ser feliz. O álcool isopropílico vocês podem aplicar no sol, não tem problema. Ó, tô dando um banhão, sem medo de ser feliz. Grazi não vai queimar se bater sol? Não, ele queima com o frio. Se bater vento gelado aqui, aí ele vai queimar meu cacto. Um banhão de álcool isopropílico pra eliminar as danadas das colchonilhas, visto que esse cacto, os espinhos são muito juntinhos e elas fazem a festa. Então a gente dá um super banho. O álcool isopropílico atua como inseticida e também atua como fungicida e acaricida. Então com um único produto, diluído a 70%, eu consigo tratar a minha planta e se Deus quiser ela vai tá linda e se ela não tiver, eu vou correr lá no plantio pra ver se eu encontro um exemplar como esse. Agora vamos continuar a nossa volta pra eu ver mais plantas que eu preciso mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Folhinha que está melando, remoção de todas. Folhinhas secas, remoção de todas. Folhinhas secas, pra gente ter uma maior chance da planta estar bem. Aqui, olha, especificamente, eu vou dar uma olhada porque o caule secou e aqui o caule está saudável. Então eu vou decapitar e colocar esse caule pra enraizar. Fiz a decapitação. Estão vendo o escuro dentro do caule? Removir várias folhas porque eu tenho que fatiar até encontrar um ponto saudável do caule. Minha roseta diminuiu bastante, mas agora eu passo cola, a cola secou, eu encosto no substrato e a minha planta vai ter chance de sobreviver. É assim quando a gente faz, quando a gente encontra podridão. Se eu não tivesse feito nada, provavelmente essa planta estaria morta quando eu retornasse. Neste caso, por exemplo, haste floral é um chamariz pra pulgão e coxonilha. O que eu vou fazer? Eu vou remover a haste floral e já vou dar um banho de álcool isopropílico nessa bacia toda. Porque é capaz de pulgão ou coxonilha que estavam aqui e aqui ter espalhado pro restante do vaso. Então eu já vou fazer a manutenção, vou fazer a prevenção pra não encontrar um B.O. muito grande quando eu voltar. Olha só o que é coxonilha. Então aqui eu preciso entrar com o álcool de todo jeito. Há uma semana atrás eu retomei o tratamento de fungo nesse meu cacto, no meu cacto rabo de sereia. Uma planta lindíssima, mas verão, ou seja, umidade e calor, faz com que os fungos se proliferem. Como ele já tinha manchas de ferrugem, eu comecei semana passada e eu vou fazer mais uma aplicação. Agora, álcool isopropílico, dando um banho global no meu cacto. Ele já tinha passado por um tratamento contra ácaro, fiz com o álcool isopropílico e tive sucesso. E agora com a ferrugem. Um banho completo, a ferrugem se multiplica. Ela, na verdade, os fungos se espalham através de esporos. Onde o esporo, através do vento, principalmente, onde o esporo encosta, ele pode voltar a crescer e se multiplicar. Então, um banho de álcool isopropílico para conseguir controlar esse fungo que é tão chato. Todas essas manchinhas alaranjadas é a ferrugem nele. Então, todos os meus cactos que estiverem nessa condição, eu vou usar do álcool isopropílico para eliminar o fungo ferrugem. E agora, bora para outras manutenções necessárias antes de viajar. Muito bom! Removir matinho, removi folhas secas, removi hastes florais, controlei coxonilha, porque isso é necessário, a gente precisa fazer um pente fino nas nossas plantas e ver quais as plantas estão contaminadas para agir rapidamente e assim não encontrar um problema muito grande no retorno. E agora eu vou trabalhar de outra forma. Eu vou usar uma adubação para, fortalecendo a minha planta. Então, aqui eu tenho um adubo, um basacote. Vou virar para vocês conseguirem ver melhor. Que ele tem sim um nitrogênio alto, o que não é indicado constantemente para os cactos e as suculentas, mas uma vez por ano não tem problema nenhum. E ele tem potássio alto. E o potássio é maravilhoso para as plantas, fortalecendo as plantas contra pragas, contra nematóides, contra tempo muito seco, que não é o caso agora. Mas, ele vai fortalecer a minha planta para lidar com as pragas. Então, eu vou mostrar o adubo para vocês. É um adubo de liberação lenta. Ele vai durar para mim três meses, então eu posso ficar o verão todo tranquila, sem precisar fazer uma adubação novamente. Vou colocar algumas bolinhas na borda do vaso, longe da raiz, e com as chuvas, esse adubo vai ser liberado para a minha planta como um todo. Vou mostrar para vocês qual é o adubo. Esse é o adubo que eu vou utilizar, tá? Vou colocar uma média de 20 bolinhas nos vasos maiores, um pouco menos nos vasos pequenos, sempre longe da raiz da planta, sempre longe do tronco da planta na borda do vaso. Bom, essas foram as medidas que eu tomei para tentar prevenir problemas na minha coleção. Torçam por mim e pela minha coleção, afinal de contas serão 15 dias fora, sem estar olhando cada uma delas. E quando eu chegar, eu faço um vídeo de atualização da coleção, mostrando para vocês o que deu certo e o que não deu certo. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo, clica no botão de inscrição, ativa a sinetinha para receber notificação dos meus vídeos, um super beijo no coração e até o próximo mostrando a coleção como está. Tchau!